Cada vez que eu olho pra você Eu me apaixono outra vez Seu olhar é o mar E eu sou um rio de amor Cada vez que eu olho pra nós dois O agora, o antes e o depois São momentos que os ventos Não podem levar de nós Como o som da nossa canção de amor Em algum lugar guardei A canção de amor que eu sei Exclusiva, perfeita pra nós Quando a gente envelhecer Quando percebemos que estamos a sós Averá uma canção de amor Eu quero ser como a videira Em nossa casa E os nossos filhos serão brotos Portos de oliveira Exclusiva, perfeita pra nós Quando a gente envelhecer Quando percebemos que estamos a sós A verá uma canção de amor Pra nós A canção de amor A canção de amor que eu sei A canção de amor A canção de amor